Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. 4A Voltando, voltando, voltando. Pô, login. Pô, login. Ah, login. Entregou o jogo, mano. Tem aqui, tem aqui, login. Passou a janelinha, passou a janelinha. Tem base, base. Dois aí. O outro quebrou a do mercado. Olha. Tem meio de novo. Peguei uma meio. Meio avançando. Cuidado, Eddie. Cuidado. Tem um meio. Tem mais meio, cuidado. Acho que tem mais um meio. Vou lá. Esquina. Rato, rato, rato. Rato? Eu? Não, rato, eu. Rato é eu. Eu não, não é eu. Tá aqui. Tá limpo, pronto. Gola, gola. Terminou aí. 3-1, tá 3-1. Temerou lá. Temerou lá. Temerou lá. Temerou lá. É igual bombigar. Temerou, velho. Banco, banco, banco. Banco, banco, banco. Banco, banco. Banco, banco. Banco, banco. Vai no banco. Temerou lá. Morrer pra cabecinha, galera. Eu ligo ai Ahhhh Ops Boa boa Trinta quatro, vocês viram? Não Nossa Aquele ali era GG Passo menos noventa Trinta e quatro, menos trinta e quatro E? Menos dezenove Menos trinta e quatro Ah, pelo menos noventa eu fui empolgada É, depois eu olhei Ah, não Periga Fiz um B E B Como que é isso? Caberna, palácio e B Não morre nunca Porra, mano Cabeça do cara Porra, mano, cabeça do cara Cuidado Meio voltou Tem AK na liga Alguém quer? Ah, tem rato, tem rato Tem rato? Sim Tá no banco Peguei uma meio Fiquei cego Carroço Carroço, carroço, carroço Atrás é carroço? Carroço Carroço Meio deles tem meio Perdi Ah, vai tomar no cu Carroço 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 1 caiu vamo 1 caiu vamo Doniado Matou velho Menos 81 caiu bomba default Pega contando Pega contando, menos 81 Mais smoking Mercado Pega contando Olha o PL, olha o PL Liga Batei B Tem B Tem um caverno Tem um caverno B Batei o B Tetris FILE 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 Boa Nice FILE Tem uma rata Boa Tem uma rata 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 Vou jogar meio Tem uma rata Tem esquina Boa Dentro da B mano, o M-87 está fechado. Avançou já. Tem um TV. Caiu. Boa, última vez já caiu. Banga lá para vocês. Para de mercado, mercado. Já está perto aí, Shelling. Foi para a esquerda, foi para a esquerda. Boa, boa, né? É B, tudo B. Comeu, comeu todo mundo lá, comeu todo mundo lá. Grenade out. Trabalha, trabalha, trabalha. Tem um Forest e um Sol. Up, up, up. Tava com dois, Up. Sol, sol, sol. Estou à direita. Estou à direita. Tem uma Bang Sombra aqui? Sem Bang mano. Eu tinha uma Bang lá. Perde direito. à esquerda. Aaa! Boa, p***. Tem um meio. Nossa que chute que eu to medo Ta tento Ah mano que isso velho Nossa ta cheatado Onde que é nao Meio em janela Eu acho ta janela Eu sabe que eu to aqui Ficou Olha o bait Ele ta ai Ah irmão Ai você caçou ta cabeça Vamos lá Cego Chegando Entrou mercado Entrou mercado Cold mercado Boa 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 Eero muito Matou todos os padres Pelo terra monte mano fala ai Pulou pra liga já acho Rapaziada A nossa morte ta Cuidado liga Cuidado liga Tinha um caverna Tem caverna Opa, vem o carroço! Tem liga, tem liga! Deixa o cara, deixa o cara... B! B, 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 B... É B, tá correndo B já Fica ai nariz, esse pixel ta bom, um pouquinho mais aberto Ta um control ai já Juntão em cima e um coito Tantando por ali Mente fora Falei vai ter pra liga liga, 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 meado mais um CT vai tomar no rabo, desisto não acerta velho, meu deus do céu não, bala não ta pegando nossa velho, deu nem pra ver o cara na minha tela ah mano, que jeito velho, os cara começa a atirar 2A, 2A, fogo embaixo da caverna 2A, fogo embaixo da caverna olha a bola que cara me da velho não, esse cara ai mano tem arma na liga ai, dentro da janela olha é esse micro mano, ele ta de wall esse maluco corre pra c... vai tem, vai tem o cara ta na smoke ai ah não como é que... bem chace CT ta smokado, tem um bomb pego o bomb vai acabar a smoke, CT roubar a smoke, CT tem um bomb CT alto caverna e CT, peste caverna e CT tá você plantou aberto né plantei default invertido nakaha porra, rapacetei ta no fogo, ta ligado ali uhum mas pro cara ta ai boa caralho nossa ta ai vei do céu esse x-ray passei pra mim porra pelo at mas eu ta ai eu ta ai eu ta ai 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 c... 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 3x2 ta tem um CT podr Ruuug apertei os dois botões e ele saio com um botão direito só velho, tem dibas. Boa! 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 Dentro do bomb. Acabou. Nossa! Moleque só fica na areia, velho. Mano, três na A, velho. Quatro, ó. Quatro? Tinha? Quatro. Colocou pro L, colocou pro L. Nossa, que que o Shelling tá fazendo aí? Cuidado aí, que você pode morrer. Colocou pro L. A caverna. Caverna, tio. Calma, sem ansiedade, meu querido. Fica, fica parado, fica quieto. Tão me deixando nervoso. O cara fica puxando a bug, puxando a faca, puxando o piloto. É, olha pro lado, vira pro outro. O cara não deu certo ficar parado. Porra é essa, velho. Meu Deus do céu, mano. Aí, GG. Nossa, ele parece um bote correto, velho. Mano, parei. Ameita só a mira dele no chão, velho. Parece demais, velho. Meu Deus do céu, cara. Que round foi esse? Cuidado no meio, tô abrindo o meio com isso aqui. Ah, não, mano. Menos 80 L. Tem um L. Tem um L ainda. É, o L tá insano ainda. Tem um L. Nossa, agora fodeu. A gente tem 14 segundos depois desse smoke. Tem que sair nela mesmo. Cima da base. Tem mais um aí, velho. Boa. Vai ter um L. Ai, ai. Eu estou. Parquei. Liga ele, liga ele. Nossa, mano. Tô pra CT. Tô pra CT, né? Cabecinha tomou mel. Mano, CT. Mano, CT. Mano, CT. Mano, CT. Mano, CT. Tem um CT. CT vindo agora. Ah, agora fodeu. Esse e o ligo. Tremiu por causa do colete, velho. Foda, mano. Comi janela no mercado, já. Comi janela no mercado, já. Comi janela no mercado, já. Tô CT. Bato, 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 bato. Pegou atrás da B. CT, CT, CT1, CT1. CT1, CT1. Menos 27. Não CT. Tá na resposta CT, velho. Plantar pro L aí, velho. Tô plantando, então, é? Pega a P.E.C. no L. Bacetei isso aí. Bacetei, mano. Fica um no C4, né? Fica um no C4. Fica um no C4. Fica um no C4, né? Tem um fogo, mano. Menos 48. Tem um fogo, mano. Tem liga. Moscou, Moscou, Moscou. Nigo. 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 Pega o C4. Pega o C4. Fica um no B. Que aí, B ou A? O B o da B. Sobra. Menos 23. Tá no L. L, L, L. Tô levando a C4. Vem, Azul. Tô levando, tô levando. Tô levando, tô levando, seu. Tô matando o L. Liga, eu tô marcando, velho. Tem uma forma. Eu morri pro mercado, pessoal. Tem uma forma pela frente. O Shenling tá dominando a liga. Só tirou a cara, velho. O Mercado morreu A palpite do cara tio Ah não véi Boa Smoke caiu errado hein L avançou Entra ali, entra ali Matei um lá atrás Tem aqui pra caverna 99 tapete velho Ah mano que porra velho Toda vez esse mic 99 esse ulti tava tapete velho com a C4 Cara encostado 10 no Mano toda vez ele ta livre Nossa guys 2x1 porra Vão jogar comigo? Olha onde ele tava Corre A mano Pega esse C4 e corre A Confia em mim Pode correr A Ele ta preso na B E no A Quando você tiver chegando bomb eu vou dar o clear junto Certo a bomb Domina lá você Pode ir pra caverna Ah não caverna não vai ficar bom não Dá cara não Mano ele rushou velho Mano esse moleque é doido gente Fica ai 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 Ct, pegou, pegou armão Ct, pegou armão F***, f***, f*** F***, f*** Me errei Aí humilhou em Peguei o Elége Pode te ligar, Tatinho Tendo Moscou Tem um B, tem um B Ajuda lá, ajuda lá Vem, 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 tá desmocado Vem, vem, tá desmocado Fores Fores Pegou o Fores Fores O time deve atacar Caralho F*** F*** Dei rato Flowing fire, smoke B smokeou eles lá Posso fazer uma smoke pro 6B Caralho Calma aí, calma aí 오늘은 Deixa eu entrar aqui no palaço com você entrar aí Tão tudo escondido na AB Tem um areia, acerta essa área, acerta essa área Pegou cracios Tem um Jump Pegou o Diabo Boa Dá bom Boa, caralho 調 Smoke Tira a cara aqui, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara.